O Salmo de Davi alcança teu coração Eu leio em teu olhar as letras de Salomão E a nuvem de glória desenha o teu amor Mudando minha história de servir o Senhor Não quero sair de tua presença Tua presença me sustenta Me põe de pé É o segredo da minha fé Não quero sair de tua presença Tua presença me sustenta Me põe de pé É o segredo da minha fé Não quero sair de tua presença Tua presença me sustenta Me põe de pé É o segredo da minha fé Não quero sair Não quero sair de tua presença Tua presença me sustenta Me põe de pé É o segredo da minha fé É o segredo da minha fé Não quero sair de Tua presença Tua presença me sustenta Me põe de pé É o segredo da minha fé Não quero sair de Tua presença Tua presença me sustenta Me põe de pé É o segredo da minha fé Não quero sair de Tua presença Tua presença me sustenta Me põe de pé É o segredo da minha fé Não quero sair de Tua presença Tua presença me sustenta É o segredo da minha fé Tua presença me sustenta Tua presença me sustenta Obrigado.